Marcos Pitombo comenta como se sente após assumir namoro com o diretor. Sabe quem tem essa informação exclusiva, Lucas Pazin? Ele mesmo. Eu. Lucas Pazin. Eu encontrei com o Pitombo na abertura de uma exposição da Frida Kahlo, aqui no Rio de Janeiro. E ele estava aí com um namorado, que eles assumiram um relacionamento agora faz pouco tempo, em algumas postagens, o diretor de marketing, Yasser Hammer, acho que é assim que pronuncia o nome dele. E sabe o que eu achei legal? A gente bateu um papo rápido, mas eu achei legal a leveza realmente que o Pitombo estava em estar ali com um namorado e poder ser fotografado com um namorado, sem ninguém encher o saco, sem ninguém ficar falando, hum, ele está com outro homem, hum, será que é gay, será que é isso? Não, ele estava leve, ele estava tranquilo em poder falar sobre o relacionamento dele, e eu acho que é esse o sentimento que vários atores aí que andam falando sobre a sexualidade têm sentido, essa leveza de poder aparecer com um homem ou com uma mulher e estar tudo bem. E foi isso que ele falou, né? O Pitombo não quis entrar muito em detalhes, ele falou que estava ali para curtir o relacionamento dele, para curtir a exposição, e ele fala o seguinte, Me sinto bastante leve e muito fortalecido após expor o meu relacionamento. Sei que eu não estou sozinho e me inspiro muito, não só nos meus pares, mas como artistas e pessoas LGBTs que estão aí levando suas vidas e pedindo respeito. Isso é muito importante. Então é isso, ele reforçou nessa entrevista a leveza que ele está. Eu vi no Twitter as pessoas falando, nossa, desde que ele assumiu o relacionamento, tem aparecido agora vários flagras deles, eles na praia outro dia, eles no shopping, agora eles na exposição. É isso, gente, a pessoa que está feliz, está leve, não precisa ficar escondendo nada, e não tem para que esconder nada, o Pitombo não tem para que esconder esse relacionamento dele. Ela está feliz e ela passeia pelo shopping, passeia pela praia, vai em exposição, eu faço isso com o meu marido também, e sei a felicidade de poder andar de mão dada ali com o meu marido em qualquer ambiente que eu esteja. Então é isso que eu desejo aí para o Pitombo, para esse novo casal, que eu não sei se é novo, parece que eles já estavam juntos há um tempo, mas para qualquer outro casal que se forme aí, que possa ter paz para viver no relacionamento deles e essa leveza aí que é muito boa. Olha, eu acho impecável quando eles tomam essa coragem, os atores, que a gente sabe que tem vários ainda que não tiveram ali a mesma coragem de virar público e assumir um relacionamento, fazerem isso, porque é uma sensação de liberdade, é uma felicidade aparente, todos os cliques nas fotos que a gente viu, ele está com esse sorriso aí que a gente viu agora na foto. É uma alegria muito grande. E a gente vive numa sociedade em que, sobretudo no Brasil, a gente já ensina a pessoa a ficar reservada, as pessoas homossexuais a ficarem reservadas, tendo esses relacionamentos o mais escondido possível, mesmo que as pessoas sejam assumidas. E a gente tem que normalizar qualquer tipo de relação amorosa, mãos dadas ou não, a gente tem que normalizar. E eu achei muito legal ver as fotos, eu vi essas fotos do Marcos Pitombo esse final de semana, aliás, ele é um gato, vamos combinar. Ele é um gato, o namorado é um gato. Sensacional. Sim, eles combinam muito ali. Horrores, combinam horrores. E eu desejo muita felicidade para eles, certo? Isso aí, muita felicidade para todos os casais que existem nesse país. Claro que não é o meu caso, mas quem sabe... Vamos... Pô, é triste, Pazinha, é triste, viu? Eu sabia que ia sobrar uma mágoazinha aí no final da gente estar falando sobre a felicidade dos casais. Eu senti que ia falar... Não, mas eu desejo felicidade, eu não quero que ninguém se separe, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu quero que as pessoas permaneçam juntas, eu sou a favor do amor. Olha...